Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, começamos pela Ásia. Recentemente, uma reunião interessante aconteceu entre Xi Jinping, o líder da China, e Mai Yong-ju, ex-presidente de Taiwan. O encontro ocorreu em Pequim, no Grande Salão do Povo. É um local que geralmente é reservado para líderes estrangeiros em reuniões com altos oficiais chineses. Isso, por si só, já diz muito sobre a importância e o simbolismo do encontro. Xi Jinping aproveitou a oportunidade para enfatizar sua crença na reunificação entre Taiwan e a China, uma visão que ele vê como o destino inevitável, apesar das tensões e desafios que existem. Veja só o que ele disse. Interferências externas não podem parar a tendência histórica de reunião do país e da família. Ele destacou que as pessoas dos dois lados do estreito de Taiwan são chinesas, sem ressentimento, que não possam ser resolvidos, sem problemas que não possam ser discutidos e sem forças que possam separá-los. Bom, por outro lado, Mai Yong-ju, representando uma perspectiva um pouco diferente, disse que uma guerra entre os dois lados seria um fardo insuportável para a nação chinesa. Ele demonstrou confiança de que o povo chinês de ambos os lados do estreito teria sabedoria suficiente para lidar com as disputas de maneira pacífica e evitar conflitos. Bom, agora é importante destacar que a postura de Xi Jinping e do governo chinês em relação a Taiwan é bastante firme e eles não abrem mão da reivindicação de Taiwan como uma província da China e também demonstram a disposição, se necessário, de anexá-la à força. Esse posicionamento é acompanhado de uma campanha intensa em várias frentes, política, econômica, cognitiva e militar. Com isso, eles tentam convencer Taiwan a aceitar o domínio chinês. No entanto, grande parte da população de Taiwan e de seu governo rejeitam essa perspectiva. O partido Comitang, de oposição em Taiwan e do qual Ma ainda é um membro sênior, também rejeita a reunificação, mas defende laços mais estreitos com a China como forma de preservar a paz. Ma é visto como uma das figuras mais favoráveis à China dentro do partido. Analistas como Amanda Eziao, do International Cris Group, interpretam essa reunião como uma tentativa de Pequim de apresentar uma face mais amigável e, possivelmente, de minar o partido governista e o governo que está por vir em Taiwan, especialmente às vésperas da posse do presidente eleito, Lai Xingqiu, que é particularmente malquisto por Pequim. Essa reunião é um lembrete de que, embora a abordagem preferencial de Pequim seja a unificação pacífica, conquistando corações e mentes, o contexto atual de identidade taiwanesa cada vez mais distinta da chinesa apresenta desafios bem importantes para essa visão. O gesto de Xi Jinping em louvar Ma por promover intercâmbios entre os dois lados e opor-se à independência de Taiwan também sugere um esforço para preservar ou influenciar a retórica sobre a relação entre Taiwan e China, em um momento em que as tensões e as dinâmicas de poder estão especialmente carregadas. Bom, gente, agora vamos dar uma olhadinha na Ucrânia. Mais uma vez temos notícia de que mísseis e drones russos atingiram instalações energéticas na região ucraniana do Mar Negro, em Odessa e na vizinha cidade de Mikulaiv. Esses ataques representam uma continuação da pressão exercida pela Rússia sobre a já combalida rede elétrica ucraniana. Como sabemos, ao longo desses dois anos de guerra, as forças russas têm repetidamente alvejado as utíritas ucranianas, buscando minar a capacidade de resistência do país. No mês passado, assistimos a um crescimento da ofensiva aérea russa contra o sistema energético ucraniano, com ataques que destruíram pelo menos oito usinas e dezenas de subestações. E ontem, mais uma vez, as defesas aéreas ucranianas foram postas à prova. De acordo com os relatos oficiais, a Rússia lançou 17 drones de ataque e 3 mísseis contra alvos no território ucraniano durante a noite. Segundo o que afirma as fontes ucranianas, as defesas antiaéreas conseguiram abater 14 drones e 2 mísseis, mas ainda assim alguns projetos atingiram seu alvo. Conforme relatado pelo governador regional Olekiper, da região de Odessa, a infraestrutura crítica e logística foi danificada, apesar de ele não ter identificado especificamente quais instalações energéticas foram atingidas. Já em Micolaive, a infraestrutura de energia foi atingida, resultando em interrupções no fornecimento de eletricidade por várias horas, embora, felizmente, não tenham sido registrados vítimas nessa cidade. No total, são estimados que mais de 400 mil consumidores ficaram temporariamente sem energia devido a esses ataques, mas a maior parte já teve fornecimento restabelecido. Bom, gente, mas não é só de Europa e Ásia que a geopolítica mundial vive. Imagine que um país frequentemente citado entre os mais pobres do mundo acabou se tornando palco para a diplomacia internacional. O general Salifo Modes, ministro da defesa do Níger, após um golpe de Estado em julho de 2023, acabou ficando no centro de uma rede de atenção global inesperada. Altos funcionários da Rússia e da Alemanha fizeram questão de visitá-lo pessoalmente, apesar das tensões, é claro, decorrentes do golpe. Níger, junto com seus vizinhos do Sahel, está se tornando um campo de batalha simbólico para a influência das grandes potências, com a Rússia marcando pontos importantes nessa partida. Em março, uma tentativa de diálogo por uma delegação de alto nível dos Estados Unidos foi recebida com frieza pela junta militar do país, o que acaba destacando uma clara preferência nas escolhas de parcerias internacionais que o Níger está fazendo. A delegação americana, que queria discutir o futuro de duas bases militares em Níger, encontrou as portas fechadas, uma decisão que foi posteriormente reforçada pela suspensão de um acordo bilateral com os Estados Unidos, sob críticas de atitudes condescendentes por parte da delegação americana. Esse incidente serve para ilustrar uma mudança nas dinâmicas de poder regionais e uma reorganização da presença militar estrangeira no Sahel. A Rússia, em particular, parece estar ampliando sua influência, não apenas no Níger, mas em toda a África, redefinindo o cenário de segurança e cooperação militar na região. Diante dessa realidade, os países ocidentais acabaram se encontrando em um dilema estratégico. A França, por exemplo, enfrentou retiradas militares complexas de Mali, Burkina Faso e agora do Níger, e estão tendo que recalibrar sua postura na região. A situação dos soldados alemães em Níger, que permanecem em um contexto de incerteza geopolítica crescente, simboliza as difíceis decisões que os países europeus e os Estados Unidos enfrentam para manter ou não sua presença militar no Sahel. Esse quadro acaba destacando uma questão crítica. A saída das forças ocidentais pode criar um vácuo que a Rússia, é claro, está mais do que disposta a preencher, adotando uma luta contra o terror pontinho em pontinho, com métodos e agendas próprias. Esse cenário, gente, que acaba se mostrando mais complexo do que a gente imagina, não apenas redefine as alianças regionais, mas também sinaliza um momento de reconfiguração geopolítica, onde os países do Sahel, como o Níger, acabam desempenhando, mesmo que de forma limitada, papéis centrais. Ao considerar a situação no Níger sob a perspectiva analítica do realismo estrutural, é importante reconhecer como os desenvolvimentos recentes ilustram o jogo contínuo de poder na arena internacional. Nesse cenário, o Níger emerge não como um mero participante passivo, mas como um ator, que, a despeito de seus escassos recursos de poder, decide de forma a contribuir com a dinâmica de poder regional, que tem, ao menos sob o ponto de vista simbólico, significado global. A interação entre Níger e potências mundiais como Rússia, Estados Unidos, Alemanha e França destaca a natureza complexa das relações internacionais, onde as alianças e as parcerias não são estáticas, mas fluídas e sujeitas a constantes reavaliações estratégicas. A decisão do governo de Níger de encerrar um acordo bilateral com os Estados Unidos, que permitia a presença de cerca de mil militares americanos no país, e a consequente aproximação com a Rússia exemplificam um reajuste nas preferências estratégicas do país africano, que busca novas parcerias que considera mais alinhadas aos seus interesses soberanos e à sua percepção de segurança. Esse caso também acaba ressaltando a crescente influência da Rússia na África, que, como temos comentado em vídeos do canal, tem sido marcado pela presença e ação de grupos paramilitares russos como os mercenários do Wagner, e por campanhas de desinformação anti-ocidental. A Rússia, empregando uma combinação de diplomacia militar, apoio logístico e operações de influência, acaba se posicionando como uma alternativa aos parceiros ocidentais tradicionais, e oferece aos governos africanos uma opção que prometa menos condições políticas e mais flexibilidade. Para as potências ocidentais, particularmente a França e os Estados Unidos, que têm investido bastante na luta contra o T.P. no Sahel, essas mudanças em Níger apresentam um desafio estratégico. O recuo francês e as dificuldades americanas em manter uma relação de cooperação estável com o governo do país, ilustra as limitações de sua influência e necessidade de recalibrar suas estratégias na região. Já o dilema enfrentado pela Alemanha, que agora pondera sua presença militar em Níger após a retirada francesa e a ambiguidade da posição americana, na minha opinião, sobre o ponto de vista simbólico, apresenta o dilema mais amplo para as potências ocidentais no Sahel. Esse dilema seria como equilibrar os imperativos de segurança, os valores democráticos e os interesses geopolíticos em um contexto de crescente rivalidade com a Rússia e mudanças nas preferências locais. Esse caso evidencia que, mesmo os Estados que parecem periféricos no cenário mundial, detêm a capacidade de influenciar o jogo global de poder, fazendo escolhas estratégicas que refletem não apenas suas próprias ambições e desafios de segurança, mas também a complexidade da ordem mundial multipolar. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.